Salve, salve, clã! Vamos a essa farm aqui bem simples de fazer, fica aqui nas Ilhas de Prata. Muita gente pergunta qual o nível da farm, você tem que olhar o nível do mapa, o nível do estado, para poder saber o nível da farm. O nível da farm é o nível do estado. Então eu recomendo nível 40, mais ou menos, para poder entrar aqui. Essa farm aqui vai ter um exército aqui, espartano, um exército ateniense em guerra. No momento que você entra nessa farm, você ganha drachmas e XP automaticamente. Quando os soldados de ambas as partes começam a ser eliminados, começam a se dar XP e drachmas, está vendo? Bem simples de fazer. Eu não recomendo no nível muito baixo, porque os personagens podem ficar caveira para vocês. Coloque aí no fácil, o nivelamento leve, para ficar bem facinho a farm de fazer e você poder ganhar bastante. E para você fixar esse valor de 335 drachmas e 6.000 de XP, você vai entrar na farm, vai deixar o soldado... Aí ele tenta eliminar um soldadozinho só, deixa o soldado te eliminar e você recarrega essa missão aqui. Quando você for eliminado, vai aparecer lá, apertar no ponto de verificação. Você aperta e recarrega, porque o valor vai ficar fixo. Vai ficar um valor fixo para você ganhar. Eu sempre faço isso, isso funciona. Tenta fazer aí, entra na batalha e deixa ele ser eliminado. Para você poder pegar essa drachmas e esse XP. Muito bom de upar aqui. Dá para você ganhar uns pontos de habilidade, dá para você ganhar equipamento, drachmas. Dá para você vender, ganhar recursos também. É uma farm muito boa. Eu fiz bastante ela no começo. Estou trazendo a maioria das farms, porque tem muita gente que está começando a jogar agora. Assim que você terminar a primeira parte, você volta de novo. Recarrega e volta para fazer tudo de novo. Faz aí uma quantidade boa para você pegar drachmas, para você pegar equipamento. Se quiser usar os equipamentos também. Tem muito equipamento épico aí, que dá para você usar nas batalhas. Assim que você chegar num nível que você esteja satisfeito, começa a jogar o modo história. O modo história também é muito bom, cara. Esse jogo é muito maravilhoso. Eu super recomendo ele sempre. Muita gente não gostou, mas eu creio que teve muito mais gente que gostou desse game, do que gente que não gostou. Eu recomendo demais, sempre recomendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Até o próximo vídeo, família. Valeu! Não esqueça as 5 estrelinhas do camarada aí. 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 Tchau.